abriu o pacotinho vai inaugurar já? oi não invita o mapa ai vai inaugurar alguém já é o glass mapa novo eu não to falando não se tiver um dinheiro eu vou botar uma grana mapa novo alguém não lançou ontem oi o objetivo do jogo é abrir pacotinho presta atenção exatamente eu vim aqui pra abrir pacote mas é isso mesmo atenção nesse jogo pra abrir pacote se não for por isso eu não quero mais abrir esse jogo não eu quero ver quando lançar o álbum é o álbum das figurinhas caralho vai ser muito bom o álbum das figurinhas é mano trocar a figurinha é bom você curte ó claro eu adoro troca troca você precisa utilizar seu drone pra não vai ligar a bola no mar vem geração já não vou trocar não pode trocar mas também troca troca é bom demais troca troca é bom demais troca troca é bom demais o seu drone achou uma bomba o seu drone achou uma bomba o meu drone matou quantos carinho ai merda tomei tira de 12 no faltam 10 segundos olha lá nos caras eles erram em mim eles acertam tudo você encontrou uma bomba vá até lá e desative tem uma câmera aqui eu vou alugar agora nesse primeiro ele é ruim eu me lembro eu vou alugar faz isso não um pera um 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 Dock ali, deitadinho no final do corredor à direita, onde eu morro? E matou ela, foi ou não? Tentar como bomba aí Caralho, gostei dock Caralho, é tudo que eu faço Deplantar, pode falar Um inimigo restante Mata o cara aí Mata o cara aí Pelo que negócio que eu quebrei Ah, ele tá na porta ali Caralho, se eu tivesse dado um negócio mesmo Na tua direita aí Qual por? Direito Na direita do slide Na porta Isso, isso, não Ai, que isso? Caralho Pensei que ele ia morrer ainda Errou o tiro Ah, não Acertou Na minha câmera ele tinha errado o primeiro tiro Valeu Valeu, valeu Red Boa live ali pra você Boa live lá pra você Boa live lá pra você Ah, não Red não Star Você tá tão pequena que Não me confunda Valeu Star Pela presença aí Vai ele lá Tem ninguém carinho, matei, morri em um Com uma assistência Mata tudo E a Fabiola Sei lá, fugiu Fabiola, acorda Acorda, Fabiola Acorda, Fabiola Acorda, Fabiola Que, 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 souber A Fabiola acordar, cara Fabiola Tucano já te chamou Vem, Tucano Vem, jogar isso Quer jogar pex Que, 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 que Tamo, tamo, tamo se querendo, tamo se querendo. O seu drone achou uma bomba. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos pra inserção. Cadê a outra bomba? Vá até a localização da bomba e desative-a. Fabiou, a Tucano tá te chamando. Tucano tá só no lolzinho, só na traideiragem. Os caras pararam mesmo, insalá-los. Os caras pararam mesmo, insalá-los. Os caras pararam mesmo, insalá-los. Eita! É... Ah, merda Tem que dronar, mano, drona. Fica fruta, desvouco. Esta é um agente das forças aliadas. Nosso aliados foram eliminados. Caralho, levanta todo mundo na 12. Ah, essa 12 aí matou todo mundo, né? A 12 que mata todo mundo. Caralho, foi. Vem Juninho, vem Juninho. Qual o nome dele mesmo? Nem escrevi o nome do cara. Serial killer. Lembra. Lembra que eu morri. Só lembra que foi assim. Só lembra que foi assim. Beleza. Matei um, matei um carinha. Anota aí, anota aí. Uma bala juquinha. Aqui é uma bala juquinha. Porra, amigo. Por aqui, acho que ninguém entra, né? Entra mais lá naquele lugar. Os inimigos acharam uma bomba. Carregando o cartucho. Sessão preparada. Ah, sai por aí. Sai daí. Pai. Já está. Está aí. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a festa. Instalando. Arame, favor, pronto. Fica na janela, na janela. No janela. Instalando o tapete de armadilha. Ah, ruim é isso, essa mulher fica livre. Não tem nada curado nenhum. Aumenta se for alguém no bomb. Tem, tem, tem. Amarou, amarou. Opa! Opa! Morreu com o tiro no pezinho, tiro no pezinho, olha lá, olha lá. Tu, 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 tu. Eu amo a caseira. Tô no pezinho, pra tirar o chulé. Foi pra tirar o chulé. E vocês acham que a menina da ligação dos... Matei três, matei três, carinho, matei três, cara. Beleza, beleza. Gritar seu nome aí, tu, cara. Ah, dá pra fechar aqui não. Onde é aquela sala? Restam três segundos. Não sei. Não sei. Não sei. Você deve proteger sua bomba e ser ativada pelos inimigos. Eu tô mal posicionado, né? Eles já estão olhando ali. Tem janela aqui, não. Tem... 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 Tem em cima, tem. O Henrique tá aqui em cima. Tem ferro. Tem aí. Em perto de ir aí, tem dois. Equipurões. Tá aqui. Sensor cardíaco ativado. Eu conheço o mapa, nem sei se por aqui vem alguém Ai, caralho Tá no desespero Miei, miei É, na velha aqui em cima Pra matar a barata Tá com pouca vida, tá miado ele Aperta a bolinha do malzinho Tá miado demais Vira pro ladinho, pula o lado de fora aí Se tu ver uma bolinha piscando Olha pra cima também Aperta, 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 aperta Direito, direito, direito Não, do outro lado, aí, por aí Tá vindo ali, tá vindo ali Tá vindo ali, tá vindo ali Bomba localizada pelos inimigos, proteja Já que a porta de atitude tá aberta Olha o Glass Abaixa mais também Um aliado restante O cara tá de... Lá de esquerda, lá de esquerda aí, o Nipolens Um cara lá de esquerda, lá de esquerda Deu o botão Resta um inimigo Ah, tinha um doido é? Uma velhícula da esquerda Tá bem, não dá muita cara não, só se esconde Fazer uma volta na volta direita Ai Eu que perdi essa, que eu não... Matei aquele cara Vou tentar segurar mais Em cima Vou pegar a série Vou pegar as costas, né Pra que eu olhar só É dois Dois, dois Tá bacana pra colocar a roxa ali Tá colocando no lugar meio aberto O cara sozinha e quebra Ficou em um lugar muito perto de Jané Exatamente É bom em Jané E colocar esse teu, né Essa tua porta de metal que tu tem aí A blindagem É bem fácil ter fuso É bem fácil ter fuso É daí Mantenha a área As bombas protegidas E aí Mano, passa aí Passa aí Eu não vou pegar a brilha Ah, tá Restam três segundos Restam cinco segundos Os inimigos localizaram Matou a gente Preparado Eu não vou pegar a paredes Eu vou pegar a parede aqui Eu fiz uma porta aqui Eu vou ter que botar aqui Aqui, aqui, aqui Cadê Renan? Cadê Renan? Cadê Renan? Não, 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 não Não, não Falou primeiro da porta de terra Não, só a porta de terra Primeiro, porta de terra Tem um aqui, tem um aqui Tem um aqui Morreu de medo Caiu no tapete? Como assim? Tá longe Isso caiu no tapete Você sabe Caiu no tapete O negócio é muito chato O negócio é muito chato Me dá um ban Nessa mulher Sempre Cadê a mira da tira Cadê a mira da tira? 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 o que é? é barro na porta vocês estão preparados ver se tem alguém com o negócio a esquerda Me dá a cobertura, recarregando! Filha da puta, ela tá vindo o pé aqui na filha da porta Ela morre, ela tá feidinho, feidinho ela morre Puxou todo mundo dela, ela tá feidinho pela direita Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida Ah tá Eu nem reparei nisso Vitória sofrida, GG Aí matei 4, morri 3, 3 assistência Capitão Capitão, caverna Demorou, perdeu Neto Tô vendo Mas eu tenho que jogar com aquele outro que destrói hoje Gaguete Destrói os gaguetes dos caras Molotov, eu tô ouvindo sua voz não, Molotov Molotov, Link Ela ensina-se o... Ela ensina-se o... 10 segundos pra inserção O drone localizou uma bomba 5 segundos Você localizou uma bomba Vá até lá e ative-a Vá até lá e ative-a Vamos lá. 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 Ah, filho da puta. Recuperar o desativador. Escreve o dentro da parede. O desativador foi protegido novamente. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido. Entrei para pegar o negócio pelo menos. O desativador foi protegido. 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 Inimigos eliminados Boa garoto Só na corridinha Corri pra não morrer Por que eu desconfiei? Esse maluco tá aqui Maluco, tá isso? Fecha Twitter Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu vou fazer um rombo no seu reboco Que isso? Violência, que violência Estão achando que eu sou carpenteiro Violência Tá embaixo Falta 10 segundos Incessão em 5 segundos Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Vá até lá e desative-a Ai, não Tomei um teco aí O desativador não está mais sob sua guarda Bandite atrás da van O desativador foi protegido novamente Ah, o cara morreu com o negócio Direita, direita, direita Nas costas, mole Aí, ó, na porta Não Você virou muito, né? Aí, aí Retinho Entendeu? Tem um doc atrás da van Tem um doc atrás da van Tem um doc atrás da van O restante O último doc atrás da van Vai na van Van Plantando o Claymore Aliados eliminaram as forças inimigas Você não filmou a minha bunda de novo não, Kizouna Oi? Você tá filmando a minha bunda ali Tava filmando tua bunda aqui Eu botei a Claymore no chão, não viu lá? Eu botei uma Claymore ali Que eu sabia que ele ia rushar Vá cima de mim Eu vi, eu vi A minha bunda É, você tava olhando pra minha bunda ali no final Você matou o cara e eu ia pra minha bunda Bunda irresistível Bunda irresistível, galera Redondinha Redondinha Ficando bem claro que a gente tava jogando com o avatar Mas escolhendo Defenda a localização das bombas E liga como homem Que que é isso? Ativando câmera Ué? Ué? A parede tá surpresinha Ai, caralho They fight like men. Morreu ali já. Morreu ali. Fumaça do cara. Tá exatamente no ping e não se mexe ali. Beleza. Tava em cima da mesa. Cuidado que tem na sala. Tem na sala lá do outro lado do escritório. Vou até me salvar aqui. Valeu. Terminando na sua foto que zumba. Na sua foto. Aparei. Olha a marcação de vermelha na sua tela ali. Porra. Foi mal. Foi mal. Não tem erbit. Não tem erbit. Não tem erbit. Caraca. Meu Deus. Com uma facadinha matava. Onde? Putina. O Hulk. Hulk. De chupeta. Coletinho pros amiguinhos. Cantinho não é pra ficar comendo não. Cantinho não é pra jogar. Ah. É monolito. Não. Colotof não. Não. Mano entra no cara direito. Mantenha a área e as bombas protegidas. Preparando proteção. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. É nem se. O que? O que? O que? O que? O que? Atuede. Eu tô adiante. Posicionado. O que? O que? Pou? O que? O que? Preparar uma bomba, preparar para combater. Jammer iniciado. O drone da Twitch vai entrar ai onde vocês colocaram o choque, fique esperto. Não entra porque tem Twitch. Entra, 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 ela tá... Ah, então tá. Cuidado que acho que ela vai queimar, o drone tá pertinho dali. Ó, tem um barba na frente da parede ali. É, acho que eu não vou pingar para não perder a câmera, mas tem um barba no centro do carro ali. Escada entrando. Cadamor... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Preparar o dispositivo E aí E aí Tem um nenhum do time dele. O deles. Termite atrás do carro no ping, ele vai abrir a parede o Bandit. Tá abrindo. Ash... É o mesmo agente aliado. É o fio. Falha na missão. Aliados neutralizados. Quem usou Frost? Tinha que botar ali do lado do... Ah, tinha que ter sido legal. Se lá em cima não conseguiu, lá embaixo não ia conseguir mesmo. Saguão! É lá em cima, galera. É o escritório do cons... Mantenha a área e as bombas protegidas. Ativando-te. 7 Seca Nick Os banheiros... �riebenes estar com a passagem. Após as explosão. Jemmer pronto! Estão muito a vidra da armazilha. Manter distância. Jemmer preparado, bathe esta de instância. Posicionando incapaz 10 segundos Só que os segundos de contato Você deve proteger suas bombas de serem ativadas pelos inimigos A parede foi reforçada! Acho que vai dar bom Agora acho que vai dar bom Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na O banheiro tem uma esha Caindo na minha bomba Então escada amarela, banheiro, tá todo mundo na sala do... Acertando com o seu lado Tá de lado, pode avançar a smoke Ah não, tá olhando pra você agora O último tá pro banheiro, vou pingar pra você se quiser avançar Pinguei, tá na frente do banheiro olhando pra escada amarela Agora tá olhando pro corredor aí, muito cuidado, tá abrindo Exatamente no ping, abrir atirando mata Vitoria aliada, todos os inimigos foram eliminados Boa, 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 boa Boa, boa, boa Lindo pingue Não, não tá exatamente dentro do banheiro né Não, não, eu falei, tá perto do banheiro, tá no pingue Se abrir atirando Não, mas tava pingado certinho Bobei a frost Pode ficar com a frost mano Obrigado, obrigado Você é bem-vindo Você é bem-vindo Que zumba tv na Twitch tv Só faz questão A pagana é essa A pagana é essa Proteja as bombas Ante Jamer, pronto pra gente Insta Intense seu inimigo tá aqui Ai, conecte cheque chiques, tal Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Os inimigos acharam uma bomba, prepara pro ataque 10 segundos se contando 10 de bomba Marilha de protegido Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para a ação hostil Botei uma frost dentro do banheiro Carregando Tem na entrada da barricada Se quiser o beito para você Recarregando Começou Começou Desafia no ping Bem ali Tinha uma gridlock embaixo Pode estar embaixo da escada Não vi se ela subiu Só tem o Beeloss É a gridlock que está faltando Está no ping Gridlock Escada redonda Nem fudendo que ela abriu Ela tirando já Quando eu não sei essa porra Não tinha me visto Nem me escutava Escada de serviço O gridlock no ping Foi para a recepção Cuidado Passou para a escada redonda Guimar Danno a volta notificado Gumbia Não sei��가 Tãopenta Cuidado 15 segundos Tem como, não tem como, rapaz, mesmo de hack. É, vai. Ela desligou, né? Não viu mais você. É, tá. Jogou o negócio certinho onde eu tava ali, do outro lado ali, ó. Sai, Karim. Matei cinco, Karim. Cadê a Karim? O Karim só assiste quando eu tô perdendo. Vai ser em cima, hein? Esse chat aqui bugou também. Karim tá dormindo, Fabiola. Ô, Fabiola não. Resumo. Karim tá dormindo? É, foi dormindo. Fabiola? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Karim. Karim. Agora eu tô... Peguei essa manhã. Karim, Karim. Ué, mas é o nome dela? Karim, não Karim. Ah, Karim. É embaixo ou em cima? Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. Aqui em cima, aqui em cima. Tem Hulk. Inserção em dez segundos. Ó. Cinco segundos pra inserção. Vai, que é isso? Como assim? Aí tem pique. Ó, o banheiro tá vazio. Não tem frost, não tem nada. Bom, vamos lá. 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 Espere aí, Hulk. BG-2 na bomba. Cuidado. Ok, tem três aqui, pelo que eu tô vendo. Mataram a caveira já, já. Vai à direita, à direita. Cuidado. E a caveira? Onde você morreu esse último? O governo ativador não está mais sob sua guarda. Sua esquerda. Restam 15 segundos. Tem que ir, gente. Boa. Tá aqui na minha esquerda. Demorou. O limite de tempo esgotou. Matei seis, carinho. Matei seis. Tchau. 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 vamos lá tem um caído, tá todo mundo comigo lá na entrada da barricada dispositivo ativado eles estão na embaixada, cuidado quebraram o sapão aqui quebraram o sapão aqui morto assou um drone aqui por mim ainda resta um agente inimigo vivo só vivo aqui na minha esquerda, não sei se está na direita aliás, está em cima ou está em baixo mas está na direita aqui restam 15 segundos só esperar deixa os trouxas virem boa tucaninho matei 7 e morri 4 espera aí recorde 7 na mesma partida tucaninho MVP aqui 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 Obrigado.